Bateu no ônibus escolar, foi uma bagaceira da molesta lá em Pilões, o acidente aconteceu ontem, o ônibus pertence ainda a prefeitura municipal de Pilões. Segundo testemunhas, o motociclista, o condutor da moto, colidiu entre a lateral e a frente do ônibus. Vixe Maria, bateu o ônibus na frente, viu? Tu é doido! O SAMU foi acionado, socorreu o Sivirino, a vítima identificada por Sivirino dos Ramos Fernandes, de 36 anos. Ele foi trazido aqui, postado de emergência e trauma aqui de João Pessoa, passou por cirurgia e o estado de saúde dele é estável, né? Estável, o estado de saúde dele é estável!